Fala galera, mês de julho vai chegando ao fim e viemos no vídeo de hoje mostrar para vocês o que mais importante aconteceu na atmosfera multisporte nesses últimos 30 dias. Fique ligado que a gente vai começar agora. Começamos falando sobre uma situação bem inusitada que ocorreu nos últimos dias. Simplesmente a Garmin, a líder mundial no monitoramento de atividades via GPS, sofreu um ataque cibernético e alguns falam até mesmo em chantagem por parte dos hackers. Vários atletas ficaram sem conseguir acessar a plataforma Garmin, deixando muitos de cabelo em pé. Atletas simplesmente perderam o chão sem poder acessar informações e dados dos seus treinamentos. O ataque não se limitou apenas à área esportiva. Vários dispositivos envolvidos também na aviação foram afetados. O segundo destaque do mês vai para o marco histórico no ciclismo mundial. Foi a primeira edição virtual do tradicional e conhecido Tour de France. O evento virtual foi realizado de 4 a 18 de julho e reuniu tanto os atletas amadores quanto várias equipes e atletas profissionais que realizaram os percursos tradicionais do Tour de forma virtual. Milhares de atletas participaram do evento e que foi um sucesso nessa nova realidade que estamos enfrentando. A terceira notícia, voltamos a falar sobre o Ironman. Falamos no primeiro vídeo das notícias de junho que as grandes finais dos mundiais 70.3 e do Ironman Full haviam sido transferidas para o início de 2021. No entanto, principalmente em virtude da situação da Covid nos Estados Unidos, os organizadores decidiram, dessa vez, cancelar em definitivo a edição do Ironman 2020, que seria realizada em 2021. A prova disputada em Cona, no Havaí, teve a edição 2020 cancelada e os atletas que estavam classificados para 2020 poderão optar em competir na edição de 2021 ou até mesmo na edição de 2022. A edição de 2021 passou para o mês de outubro, então os atletas que estavam se preparando para uma possível prova em Cona, ainda em fevereiro, terão que mudar todo o seu planejamento para poder estar aptos a competir na grande final de Cona 2021. Então, anote aí, 9 de outubro de 2021, a grande final do Ironman Full em Cona, no Havaí. E a notícia 4, infelizmente voltamos a falar sobre doping, desta vez, um doping em família. Isso porque o ex-ciclista olímpico austríaco Johann Linhart, de 60 anos, instruiu, encorajou e apoiou o seu filho de 25 anos, Florian Linhart, que é bicampeão austríaco de triatlon, ao utilizar substâncias como EPO e testosterona. Florian teve todos os resultados de 2018 e 2019 cancelados e pegará em um gancho uma punição de 4 anos longe das provas. É uma pena que esse caso novamente se repita todo mês. Não queremos falar sobre doping, mas temos que noticiar, coibir e combater o esporte sujo. Na última notícia do quadro, o destaque do mês, vamos falar sobre Canal da Mancha, a dura travessia de 33,3 quilômetros, com saída em Dover, na Inglaterra e chegada em Calais, na França. Dois brasileiros realizaram esse feito histórico nessa semana. Márcio Junqueira, de 48 anos, e Mariana Chevalier. Márcio completou o percurso com 11 horas e 40 minutos. Já Mariana bateu um recorde. Com 16 anos, foi a atleta brasileira mais jovem a completar esse duro desafio. Mais um brasileiro está aguardando a sua vez, já se encontra lá na Inglaterra, é o paulista, experiente e grande nadador Glauco Rangel, que vai cumprir o desafio, se tudo der certo, se Deus quiser. Vai ser mais um brasileiro, entre os cerca de pouco mais de 30, 33 brasileiros que têm registrados, que completaram essa travessia. Parabéns ao Márcio, parabéns à Mariana, parabéns de antemão também ao Glauco. Não é fácil se preparar para o desafio do Canal da Mancha. Lembrando que é uma prova onde os atletas pegam temperaturas de 15 a 18 graus e é simplesmente proibido utilizar qualquer tipo de roupa, até mesmo o wetsuit, a roupa de neoprene, roupa de borracha. Portanto, parabéns aos brasileiros, fazendo história e levando o nome do país no cenário internacional da natação. Bom pessoal, essas foram as top 5 notícias do mês de julho. Espero que vocês tenham gostado. Fique ligado no canal da Loja Outside, confira nossos vídeos, curta, compartilhe e até a próxima! Música 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 Música